Fala galera, Maiconsoft na área, trazendo pra vocês mais um mod de My Summer, cara, é isso mesmo galera Tô trazendo pra vocês mais um modzinho, tô trazendo, tentando dar uma empinada, tô trazendo muita coisa Então, para tudo que você tá fazendo mano, já se inscreva no canal, por favor, já mete aquele like maroto Quero agradecer o pessoal aí, fizemos um milhão de visualizações hoje, eu tô muito feliz com isso Nossa mano, foi muito bacana mesmo, fico muito feliz E eu vou tá mandando um salve né mano, vou tá mandando um salve porque se não fosse vocês compartilharem Eu não ia ser ninguém mano, então bora lá, esse salve hoje vai para Rony Oliveira Rony Oliveira, isso mesmo mano, Rony Oliveira, um abraço pra você mano, compartilhou os postes aí De My Summer K, tô muito feliz e tô aqui mandando o seu salve, tamo junto maninho, é nóis Galera, eu acho que vocês já devem ter visto ela aí, o meu parceiro GQ Gamers É, do, do, do canal aí, já publicou essa moto, já esse mod Mas o pessoal falou assim, Mike, eu quero escutar na sua voz e tal Falei mano, beleza então, bora postar então Esse mod aqui, já foi lançado mais ou menos umas duas semanas, se eu não me engano É uma modificação da moto, ficou muito parecida com uma Kawasaki né velho, vamos dizer assim Ou uma Hornet né, depende do seu ponto de vista E tipo assim mano, e ficou legal, eu achei que ficou bem bacana Né, ela ficou com uma carenagem bem bonita mesmo, ficou parecendo aquelas motos esportivas Colocaram uma rodinha ali, Galeve, também ficou bem bacana né Esse mod quem fabricou foi um russo, né, o meu ainda tá em desenvolvimento Eu tô querendo montar uma CGzinha É, se vocês colocarem aí uns mil likes aí, vamos ver se eu consigo soltar ela essa semana Vamos ver né mano, vamos ver Eu tô aí fazendo o possível pra trazer mais mods pra vocês Mas como o My Summer Car ficou um pouco mais escasso né galera Eu, é tipo, é, tô tentando arrumar mais jeitos de fazer mod pra vocês Mas sem mais delongas mano, bora montar nessa habilidade Pra vocês verem como ficou mano O modzinho ficou bem bacana É, eu acho assim que ficou bem bonitinho mesmo Vou ver se eu faço umas skins pra ela É, umas coisas bem bacanas se eu não me engano Vou tá colocando aqui pra vocês Se eu não me engano foi um russo que fez mano, esse mod Eita, peraí, peraí, peraí Peraí que eu acho que eu não troquei aqui Gente, os botãozinhos ficaram um pouco sumidos Os daqui do controle ficou um pouco mais pra cima Mas vocês não esquenta a cabeça não que o mod ficou muito chave mano Eu acho que fazer empinadinha com ela agora Dá aquele cabral chave, ó Olha o ronco da criança mano Que isso mano Deixa eu ver como é que a bicha tá Peraí, deixa eu engatar a primeira aqui Deixa eu ver se eu tô Ah lá mano, que isso Deixa eu ver se eu consigo dar um cabral aqui mano Deixa eu ver se eu Ah mano, o cabral Nossa, o cabral ficou muito grande mano Ah lá mano, que isso Só que eu caí, tá ligado Mas eu mandei um cabralzinho ali mano Ó, ó, ó Ah, pira no cabral do moleque rapaz O moleque tá cheio dos cabral rapaz Uai O que que eu rumei aqui velho Ó mano, meteu um cabralzinho da hora ali Aí Deixa eu ver se tem ré Eu acho bacana mano Eu acho bacana que tem ré aqui, tá ligado A motinha tem ré Aí Vambora Ô mano, ela ficou bem bonitinha Ficou bem mais esportiva Eu acho que a galera vai curtir pra caramba mano Sério mesmo Eu acho que ela ficou bem bacana Teve gente que Muita gente assistiu esse mod aqui Lá no canal do parceiro lá Mas tem muita gente que me cobra Mas é novidade, você tem que postar Então eu tô postando mano Pode ficar despreocupado que eu tô postando Demorou O modzinho bem chave mano Eu acho que muita gente que tá aí já conhece Mas se não conhecer mano E tá conhecendo agora Eu vou deixar o link pra download pra vocês A instalação é bem simples É só você pegar os dois arquivos que não estão dentro da pasta Não estão dentro de uma pasta Você vai pegar os dois arquivos que estão fora da pasta Vai colocar lá no My Summer Car E vai fazer a instalação mano A instalação é prática, fácil e rápida mano Ela tá bonitinha, tá chave demais Eu vou ver, dependendo se vocês quiserem Eu trago uma skin pra ela Vou ver se eu consigo dar mais uma pinada aqui mano Pira na empinada Pira na empinada Eita mano Eita mano Ó, ó, ó Ah menino Eu peguei a manha rapaz Nossa senhora Eu peguei a manha e entrei pra dentro Eu peguei a manha e entrei pra dentro do Ó como é que é a ré mano Eu acho bacana que a ré dele é assim É devagar e sempre É devagar É devagar Eu acho que eu buguei ele aqui Foi não Eu acho que eu buguei ela aqui mano Deixa eu descer da moto mano Que eu acho que eu Eu acho que ela ficou Eu entrei pra debaixo da carreta com ela aqui Ô galera Eu esqueci de ligar Foi a câmera do G27 mano Vocês estão ligados que eu dirijo ela no G27 né Pois é mano Ó, montou Montou igual ninja Vai fi Levanta Aê mano Pronto Ô galera Olha só Vamos lá Vamos colocar de novo aqui esse negócio funcionando Ó, a bicha já chegou ligando fi Vambora Deixa eu ver se eu consigo dar mais um empinado Você tá ligado que empinar é arte né mano Empinar é arte Ó, ó, ó Que isso mano O cara manda demais mano De boa mesmo Eu tô mandando Eu tô mandando é muito Galera Eu vou ficando por aqui mano Espero que vocês tenham gostado desse modinho Da motinha aí Eu acho que muita gente que tá aqui no canal já viu Mas se não tiver visto mano O link tá aí na descrição Vai ser muito simples É muito simples você baixar É muito simples você instalar E fique à vontade A casa é sua mano E tamo junto meu irmão Falou